Noite escura, noite fria Com tantas mulheres no mundo, já tem outra em seu lugar E você anda dizendo, que perdi o meu cartaz Que ainda é muito jovem e é bonita demais O mundo dá muitas voltas, você não sabe o que faz Sua beleza se acaba e você fica para trás Eu não perco meu cartaz, por perder o seu amor Com palavras amorosas, hoje sou um trovador A beleza não é glória, esta é a grande verdade Cantando meu nome cresce, você chora de saudade Cantando meu nome cresce, você chora de saudade